Os últimos anos, diversas manifestações pedindo uma nova intervenção militar que mais nas ruas do Brasil, puxadas em grande parte pelas redes sociais e contando com forte participação dos jovens. Como a senhora avalia esse processo? O que permitiu isso, levando em conta que estamos há apenas três décadas no fim da ditadura? Veja só então, Matheus traz uma questão bem polêmica e uma questão bem atual, né Matheus? Que é justamente o que significam essas indicações por parte do setor da sociedade solicitando intervenção militar. A Paraíba, em 1935, 1934, 1935, aqui na Paraíba, houveram uns sindicatos ali na rua Borreperroã, por ali, haviam uns sindicatos, sindicatos de Cabedeiros, e aqui, Bahia e Santa Rita, que eram as cidades mais de operários, havia uma efervescência dos movimentos sindicais, que lutavam por, vocês sabem que hoje a gente tem oito horas de trabalho, mas tudo isso nada foi de graça, tudo isso foi lutas e lutas e lutas históricas, para chegar a que horas de trabalho? Para chegar a um salário mínimo, também foram horas e horas de trabalho. Para chegar ao dez terceiros, horas e horas de trabalho. Nada disso foi, milagrosamente, democracia é um regime de conflitos. É lógico que todo mundo deve se expressar e tem o direito para a rua se expressar, até para pedir o que contra a democracia. É grave, mas tem liberdade de se expressar. O que não pode é eles ameaçarem a vida física das pessoas. Por exemplo, em uma das manifestações que eu fui ainda, quando eu fui no município uma vez, tinha um pessoal com as bandeiras do, não sei se era pessoal, o PSTU, e um grupo de pessoas foram para cima, para derrubar e bater neles. Olha, quer a liberdade de expressar sua divergência, vá para a rua, você não pode, todas as bandeiras tem que estar na rua, todas as cores tem que estar na rua, o que não dá para só ter bandeira azul na rua, é você ter bandeira vermelha, tem que ter bandeira de todas as cores. Então, em 61, 62, 62, 64 na Paraíba, nós também chegamos a ter na Paraíba 20 manifestações das famílias, aquelas caminhadas pela família de tradição e propriedade. 20 manifestações na Paraíba, no município da Paraíba. Ou seja, havia, hoje, pelo dia que durou 21 anos, vocês vão ver que houve, durante dois anos antes do golpe, houve um financiamento pelo IBAD e pelo IPIS de publicidade pesada contra a jungla. Ou seja, dois anos antes do golpe, houve uma campanha publicitária para criar uma mentalidade contra jungla. Jungla, o proprietário de terra, um homem de centro, não era um homem de esquerda, era o centro. Esse homem, por que associou jungla e comunismo? Jungla e comunismo era porque era uma verdade? Não. Era uma campanha publicitária contra ele. Se ele não é comunista, os marinheiros, é o comunista. Se ele fosse a favor da reforma agrária, era comunista. Então, e o IBAD e o IBAD e o IBAD, é muito interessante isso aí. Porque, vejam só, o Golberi, que estava no ESFICE, ESFICE era o, pergunto a errar o nome, era o serviço de contra-informação que vai gestar depois do SMI, quem estava em 61 fazendo a campanha para o IBAD não assumir, era o Golberi, dentro do ESFICE. Quando Jungla assume o governo, Jungla tira, tira, tira o Golberi. O Golberi vai para o IBAD e para o IBAD, vai atuar na clandestinidade e dentro do IBAD com o recurso financeiro americano, para quê? Para fornozir uma publicidade, para preparar os militares para o golpe. Ou seja, o golpe que eles tentaram lá em 47, lá com Getúlio, eles foram, eles foram tentando até conseguir, eles tentaram lá, tentaram cá, tentaram... Quando Jungla sabia do que o Golberi estava fazendo por detrás do pano, quando ele vai para o IBAD, que ele vai fazer toda a clandestinidade, a publicidade criou toda uma mentalidade, um imaginário que Jungla era comunista. Isso foi uma produção miliária. Não é, gente? Então, a gente vai ver que é essa produção miliária que gerou essa mentalidade. Ora, então, manifestações foram... Então, a igreja, um setor da igreja católica, uma ala da igreja católica, se aliou à ala mais conservadora e fizeram as caminhadas financiadas pela CIA. Hoje a gente já tem as provas disso. No dia que durou 21 anos, vocês vão ver isso aí. Então, o que vai acontecer? Eles vão financiar a publicidade, eles vão financiar a campanha de governadores, eles vão financiar a campanha de senadores e deputados. Chega até uma CPI no parlamento para investigar esse financiamento de campanha em 61, 62. Então, acontece tudo isso nos anos 60. Aí você diz, mas o Golado sabia? Sabia. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele tinha informação, ele também tinha um serviço de informação de investigação para saber dessa... Ele não sabia o tanto quanto era a articulação, mas ele tinha conhecimento também. Então, o que vai acontecer? Então, esse... Quem vai para as ruas? Os católicos. Quem vai para a rua? Quem financiava as campanhas, a família de tradição de propriedade? Existe uma dissertação do mestrado, uma pistada sobre isso. Quem vai para isso? Quem financiava por quem? Pelos comerciantes, pelos ministriais, pelo governo do Estado. Pedro Munir foi para... Mesmo depois de ser cassado, ele foi para o dia da manifestação de tradição de família de propriedade. Então, havia segmentos da sociedade, conservadores, ou de setores do comércio, ou de setores da elitura agrária, ou de setores... Joacim diz no livro de Nonato Guedes, ele diz no depoimento, que ele tinha 10 mil homens armados para perseguir os camponeses. Ou seja, os depoimentos são deles, não é da gente falando deles, mas eles dizendo, eles que apresentavam as elituras agrárias falando. Isso está no livro, coordenado pelo jornalista. Então, para você ver a importância do livro que o menino fez, do Zan Sestequato. Então, do jeito que em Sestequato teve setores, hoje nós temos setores da sociedade que, indignados com o problema dessa corrupção que aconteceu, dos caixadores que aconteceram, e por conta disso, se alia ao grupo pensando que milagroso vai sair do céu e que vai fazer o grande... Olha, quem vai fazer, quem vai aperfeiçoar a democracia somos todos nós. Nenhum milagroso vai cair do céu para fazer milagre nenhum. Então, a indignação contra práticas de corrupção, lógico que nós temos que ter. Agora, isso não confunde a gente defender e impediu. Só que setores conservadores, setores mais à direita, ou setores mais vinculados ao regime militar, aproveitem esse momento de indignação geral contra a situação, contra as crises sociais, porque em situação de crise social é muito fácil a reação emocional, é uma reação, um comportamento reativo. Então, nesse momento, é mais... Então, fica frágil para as pessoas terem uma capacidade maior. Então, o que vai acontecer? Vai esse grupo que estava escondido, que estava camufado, emerge com força e começa a fazer. E é pior, eles vão usar a bandeira amarela e vermelha, como se a gente, que é contra essa postura deles, como se a gente não pudesse usar a nossa bandeira. Ora, é preciso usar a bandeira amarela e verde para defender a democracia. Não precisamos só usar a bandeira vermelha para defender a democracia, precisamos usar a nossa bandeira amarela e verde para defender a democracia. A pluralidade de ideia, a pluralidade de opinião, a pluralidade de partidos políticos. Porque quando você censura o partido, quando você censura a imprensa, você acaba as liberdades civis. Democracia sem liberdade civis não existe. Então, por isso que aí, então, tem esse momento crítico. É um momento de crise econômica, um momento da crise socioeconômica que favorece uma reação social maior às denúncias gravíssimas do uso. Mas a gente não pode estranhar, porque na época do coronelismo, o coronelismo também usava o voto de cabeça. E se você não votasse, você era morto ali no voto. Então, a história eleitoral no Brasil, não é uma história de violência. Então, a gente não pode dizer que a violência desse país não acompanhou as eleições desse país, acompanharam sempre. O povo do interior sabe que nunca teve liberdade, de fato, para fazer seu voto de forma reservada e com todo o coisado. Então, há uma apropriação privada do Estado durante muitos anos. A gente sabe que nós, que somos daqui da Paraíba, a gente sabe o quanto as eleites agrárias são muito poderosas ainda no Estado, nas instituições. Então, por isso que esse momento é um momento crítico, porque uma coisa é a gente ser crítica, uma coisa é a gente discutir a crise social e econômica, uma coisa é a gente discutir os caminhos que o Brasil vai. Agora, em situação de crise, a gente entrar numa onda emocional, num comportamento reativo, não num comportamento crítico, e você defender uma intervenção militar, sabendo, se você conhece o que foi a intervenção militar, porque a ditadura não só calou a boca de Paulo Freire, calou a boca de Freires, de Pades, o próprio governador Pedro Mundim, que foi do lado da ditadura, que tudo também foi caçado, os próprios que ajudaram ao golpe foram caçados. Então, até onde vai a ditadura? Você sabe quando ela tem limite? A violência, você sabe até onde a violência tem limite? A violência é algo sem limite. Ela vai, você não sabe onde ela vai. Quando você começa com violência, é tanto que a gente sempre diz, não comece a agredir, sempre tende a usar do argumento, porque na hora que você passa a violência física, você não sabe até onde vai o seu limite. Porque a violência é algo que ela extrapola a gente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com raiva, que raiva é a noção que mais desequilibra a gente. Por isso que, nesse momento, a sociedade, por isso que é preciso do debate, é preciso das manifestações, é preciso da reflexão na universidade, do momento de crise. É o momento de crise que a gente tem política, ideológica, institucional, todo o seu tipo. Mas cadê que a igreja católica crítica está do lado dos ditadores? Cadê que a igreja católica que se coloca do lado dos pobres está do lado, está do lado, está exigindo a intervenção militar? Não está. Por que setores... Quem é que está exigindo isso? É setores médios, médios altos? É setores vinculados mais à mentalidade ideológica de repressão, de controle? Então, por isso que... Agora, numa sociedade democrática, a gente vai ter que dialogar com todos os... Com todos esses... Agora, pedir uma intervenção militar para, de novo, a gente cesear, impedir que a gente se organize, impedir que a gente vote de forma direta, impedir que a gente pense em que mede na universidade, impedir que a gente pesquise sem censura. Imagine nós da universidade, não gostaria disso que ela era antes da ditadura, Matheus. A gente vai fazer o PC nas instituições, o povo das instituições quer monitorar a gente tudo isso, como se a gente não tivesse época na pesquisa que a gente tenha que preservar o depoimento das pessoas. Até hoje a gente tem isso, a gente vai fazer uma pesquisa de estágio, um pesquisa de TCC, uma pesquisa de outras coisas, a gente tem que ver isso, as instituições com medo da nossa pesquisa. como se a gente não pudesse ouvir um menino de unidade privativa de liberdade reservado, ouvir uma professora reservada, como se a gente, até hoje o brasileiro ainda tem, como se não tivesse, como se não pudesse ter liberdade de sua opinião de proceder. Então, como é difícil. Então, por isso que é crítico o momento que a gente está vivendo. Porque a gente tem que encontrar caminhos sem sangue, né, gente? Caminhos sem opressão, caminhos sem ter que botar a sociedade de novo, botar cinzentado. Já pensou se as árvores do PV ficam tudo cinza? Já pensou se as salas de aula, a gente não tem mais livros coloridos na sala de aula? Já pensou como é que a gente vai ficar? Né? Vai ficar igual um 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 custo para a gente penitenciar? Aí ele diz, só quem serve para mim, se é professora, o preso tem uma cela física. Eu não tenho uma cela física, eu tenho uma cela imaginária. Não precisa cela, eu já estou preso. Olha a sensação que o pessoal que trabalha no sistema penitenciário tem. Ele não tem a cela física, ele tem uma cela imaginária. Que tira meu prazer, meu desejo, minha vontade de ser mais gente. Eu fico aquele uma doença, a doença, a doença, a doença, não é? Ih, agora cortei e sumiu. A doença, não é? A doença, não é? Eu fico aquela pessoa doença, ou seja, o trabalho também adoece. E aí ele disse isso, eu esqueci disso, quer dizer, quantas prisões imaginárias não nos oprimem, não é? E é por isso que eu estou dizendo a vocês, imagina a universidade toda cinzenta. Imagina a gente aqui tudo cinzento em comunicação, em artes, arte cinzenta, teatro cinzento, é melhor a terra a gente logo. Como é que a pessoa vai ficar viva? O vivo precisa de expressão, de falo, de desejo, de ter paixão, de sonho. Sem isso, o ser humano fica uma coisa, um bicho. É o que Hitler fazia. Vai quando eu quero, faz o que eu quero. Denuncie seu pai, denuncie, dedude seu pai, dedude sua mãe. Era isso que Hitler fazia. Dedude o seu pai. Você tem que defender o Estado. Não é à toa que quando vem a declaração do ensaio 48, o texto da declaração vai dizer lá que a família tem o direito de escolher a escola do seu filho, porque o medo que eles tinham de que o Estado definisse qual a escola do seu filho. Por que esse medo? Por causa do nazismo, o fascismo. Ou seja, está ouvindo como é importante a defesa da liberdade? Entendeu, gente? Por isso que não é fácil não, o momento que a gente está é momento de rua, é momento de resistência, é momento de rua, é momento de debate. A Universidade Federal tem promovido debate, o CCGLA tem promovido debate, o Departamento de História tem promovido debate, tem havido algumas reflexões, é isso que a gente tem que fazer com a Universidade, porque a gente não tem uma coisa pronta, mas a gente precisa juntar vários professores de várias linhas, economistas, sociólogos, historiadores, comunicação, e promover debates e discussões aqui dentro, para que nós, alunos e professores, possamos construir uma ideia nossa, agora para construir ideia eu preciso ouvir as ideias, agora para construir ideia eu não preciso só ouvir a cor, uma cor, eu preciso ver, ouvir vários olhares para poder eu escolher livremente a minha versão dos fatos, não é?